Os donos já estão cansados da quarentena, mas os animais de estimação parecem estar a adorar. Agora que nunca ficam sozinhos e têm passeios a qualquer hora do dia. Tenho a certeza que eles já perceberam que não vamos trabalhar e que não os deixamos sozinhos, mas tentamos manter a rotina diária para que não fiquem muito confusos. Acho que estão a gostar mesmo deste tempo extra que estamos a passar com eles. Muitos donos interrogam se os animais de companhia representam um risco de transmissão da Covid-19 depois de terem surgido notícias de alguns animais alegadamente infectados. Assumimos que o vírus pode estar presente no pelo dos animais. Se o dono estiver infectado com Covid-19, é possível que se alguém não cumprir as regras de higiene e estiver em contato com o cão frequentemente, ele possa infectar os outros donos, membros da família ou vizinhos. E o vírus pode passar de um cão para o outro. Algumas associações de animais estão a enfrentar dificuldades económicas e lançaram uma campanha de recolha de fundos. Até agora toda a gente nos pedia ajuda, mas agora somos nós a precisar de ajuda. A nossa principal fonte de rendimentos era a proteção de eventos, mas por causa da epidemia foram cancelados e os nossos sócios estão a dar menos. Estes cães treinados poderiam ser uma ajuda durante a emergência nacional que a Hungria, tal como outros países, atravessa. Já está aprovado que não apenas humanos, mas também os animais podem estar bastante deprimidos durante a quarentena, mas nas ruas têm de seguir as mesmas regras que as pessoas. Têm de cumprir a distância de dois metros e depois do passeio lavarem as patas. A séta után érdemes megmosni a mancsukat. Sipos Egyi Zoltán, Euronews, Budapest.